Nós vamos acolher os ensinamentos de Jesus através do pregador que é o Dercides Pires. Dercides você conhece, pregador experiente, já caminha na renovação desde a década de 80. Não que o Dercides seja velho de forma alguma, mas a palavra de Deus é madura no seu coração. E é isso que eu te convido então para acolhermos. Deus te abençoe, Dercides, você que vai pregar para nós agora a palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Dessa palavra nasce muito do que nós da renovação carismática somos. Deus abençoe. Boa noite, Júnior. Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante que está em 2 Coríntios 12. Nesse trecho nós vamos ver a palavra do Senhor nos dizendo, Basta-te a minha graça. Quando me sinto fraco é que sou forte. Está em 2 Coríntios 12, versículo 7 e seguintes. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne. Um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele me disse, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Então, irmãos e irmãs, nós vimos que nesta palavra, o nosso Deus nos dá um sentido para o sofrimento. E ainda nos ajuda a entender como é que nós vamos agir, como é que nós devemos agir, para que o Senhor possa agir por nosso intermédio. Como é que nós podemos agir e o que devemos fazer para que o poder de Jesus haja em nós e através de nós. Aí no versículo 7, nós vimos que o Senhor dá um sentido para o sofrimento. Aqui, nesta palavra, nós vimos que era para Paulo não ficar vaidoso, não correr risco de ficar vaidoso. Ora, irmãos e irmãs, o sofrimento humano é algo bastante incompreensível para nós, que somos filhos e filhas de Deus. Para quem tem fé, aparentemente, o sofrimento não tem explicação, mas é justamente para aquele que tem fé que o sofrimento deveria encontrar uma explicação no próprio Deus. O mundo fica perplexo diante do sofrimento, das angústias, dos desesperos, da fome e de tantas outras coisas. O mundo questiona até a existência de Deus ante o sofrimento. Mas sofrer faz parte da vida humana. E muitas vezes a gente não entende o sofrimento porque não temos um sentido para o sofrimento. Nesse caso aqui específico de Paulo, ele encontrou um sentido. Ele diz aqui que havia um espinho em sua carne. A palavra de Deus não diz que espinho é esse. E ele diz mais, que era um anjo de Satanás que o esbofeteava. Então o sofrimento dele deveria ser muito grande. Ele era um missionário, um homem de Deus, um homem por meio do qual Deus realizava grandes prodígios. As pessoas doentes, quando eram tocadas pela roupa de Paulo, nem Paulo estava na roupa, roupa dele, roupa velha, quando tocavam as pessoas, as pessoas eram curadas. Era um homem muito usado por Deus. E ele se deparou com esse dilema. Pediu a Deus três vezes que o livrasse do sofrimento, e o sofrimento não se apartou dele. Como entender isso? Certamente Paulo, orando, perguntou ao Senhor, Por que isso, Senhor? E o Senhor então lhe revelou que era para que ele não caísse no perigo da vaidade. Certamente porque ele era um homem muito usado por Deus. Corria risco, corria risco, e estava ali sob perigo de ficar vaidoso. O mundo não quer reconhecer suas fraquezas. O mundo não quer reconhecer suas fraquezas. O mundo tenta resolver os seus problemas, as suas vidas, tenta conseguir soluções para todas as questões da vida, usando os poderes humanos. E nesta palavra, além de nós vermos que Deus dá um sentido para o sofrimento, Deus também nos ensina como resolver nossos problemas. E não é usando poderes humanos. Não é usando poderes da mente. Não é com pensamentos positivos. Muita gente quer dominar o próprio Deus com pseudoprofecias nos dias de hoje. É um tal de profetiza isso que Deus vai fazer, profetiza aquilo que Deus vai fazer. Isto não está na palavra de Deus. O que esta palavra nos mostra é que quando a gente está na nossa fraqueza, significa que quando nós reconhecemos o nosso estado de fragilidade humana, quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a fraqueza do nosso ser, quando nós reconhecemos que não temos força para resolver a nossa vida, para resolver nossas doenças, nossos problemas, neste exato momento em que reconhecemos essa limitação humana, o nosso coração se abre para a ação de Deus. É neste momento que o Senhor então começa a agir em nós e por nosso intermédio. Porque quando nós colocamos a nossa esperança nos poderes humanos, nos pensamentos humanos, nos poderes da mente, nessas pseudoprofecias e em outras coisas mais, nós estamos deixando Deus fora da situação. E Deus quer agir em nós e por nosso intermédio. Paulo aprendeu isso. Na sua fraqueza, quando ele se sentia fraco, é que ele estava forte, não nele mesmo, mas porque o Deus de Paulo, que é o nosso Deus, que é o Deus de Jesus Cristo, que é o próprio Jesus, que é o Espírito Santo e o Pai, agia nele, por meio dele, a favor dele. E nós devemos aprender isso então, irmãs e irmãos, podemos aprender isso nesta noite. E podemos, neste momento, deixar que o mesmo Deus que agiu em Paulo, que agiu em Jesus, haja também em nós. E é este o nosso convite, que cada um de nós agora abra o nosso coração, para que o nosso Deus haja em nós, em nossas fraquezas, manifestando o poder dele em nós, por nosso intermédio, e a favor de nós e daqueles que nos pertencem. Amém. Deus os abençoe. Decides, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. E olha o tanto que Jesus é sábio. Ao ensinar o apóstolo Paulo, o mesmo Deus dá sentido para o nosso sofrimento, e nos ensina a resolver nossos problemas. Nós sabemos o quanto que precisamos. Eu sei o quanto isso é importante para a pessoa normal, comum, como eu e você, que enfrentamos problemas, que temos dificuldade, que temos dores, que enfrentamos tantas situações, e às vezes não sabemos como somos capazes de sair delas, pela força de Deus. A força de Deus que o Senhor coloca em nós, que nos empresta, que age de uma forma profunda na nossa vida, no nosso coração e na nossa família. creia, não tenha medo. Não tenha medo de, como o cego Bartimeu, dar um passo no escuro, um salto no escuro, pela fé. Deus não nos falta. Deus jamais vacila no seu amor conosco.